No Brasil, nós temos mais de 36 espécies de uscapel. Infelizmente, na faculdade nós aprendemos 2, 3, 4, 5. Hoje em dia tem muito curso, muita gente preocupada em vender curso, ganhar dinheiro. E muitas vezes não atua na área. E aí acaba explicando no curso 5, 4 espécies no máximo. E isso você aprende no Google. Então eu peço a você que estude mais o uscapião. Esse assunto é muito sério. Não é simplesmente copiar uma peça na internet, distribuir e cobrar do cliente. Tem que ter responsabilidade, muita responsabilidade. O uscapião é um assunto sério, envolve o que? É um direito de propriedade, envolve uma expectativa de direito de propriedade. Eu tenho no uscapião a forma originária de direito de propriedade, transformando a poça em propriedade. No uscapião eu consigo, sim, usar como escuro protetor. Então eu não faço o uscapião só para me tornar proprietário. Eu faço o uscapião também para que eu possa me defender. Súmula 237 do Supremo. O uscapião tem vários temas polêmicos que necessita de estudo prático. A possibilidade de uscapião de imóvel público, existe sim, claro que existe. Imóvel público desafetado, imóvel público completamente abandonado, sem destinação social, ou até domínio útil, imóvel público, você faz o uscapião domínio útil. Também, o uscapião de herança, hoje é totalmente pacificado esse assunto. Então, o uscapião deixa de ser um instrumento apenas para regularizar imóveis ou bens móveis, e passa a ser um instrumento de defesa. Muitas vezes você evita um leilão, você evita um despejo, uma desocupação, uma reintegração de pós, uma emissão. Você consegue trabalhar muito bem. Então, eu peço a você que estude esse assunto com muito cuidado, com muito carinho. Seja especialista. Nós temos pelo menos três procedimentos de uscapião. E não é pegar a documentação do cliente e levar para o cartório e, ah, estou advogando, é tradicional. Não existe isso, isso não é advocacia, é tradicional, isso é preguiça. Porque quando você leva para o cartório sem analisar, você está prejudicando muito o seu cliente. De cada 100 casos de uscapião, 98 são judiciais, não extrajudiciais. Porque faltam provas, faltam documentos, falta muita coisa. Então, cuidado, fique atento em relação a isso. Se você quer aprofundar os seus estudos, me acompanhe, se inscreva no meu canal do YouTube, vai lá no meu Instagram, professor.julio.sanches, sempre divulgando cursos, aulas gratuitas, palestras, aulas ao vivo no YouTube e no Instagram, e leia meus livros. Direito Imobiliário de AZ, que se tornou o livro mais vendido no Brasil, nos últimos três anos. E esse é meu livro de uscapião, professor que tem mais de 40 obras escritas de sucesso à sua disposição para a sua leitura. Quem quer estudar comigo, entre em contato também, entra no site www.portaueso.com.br. Sou coordenador da pós-direito registral, notarial, sou coordenador da pós-direito civil, processo civil e direito imobiliário, além de ser diretor da faculdade. Então, entre em contato comigo, será um prazer ajudá-lo. Quem quiser marcar consulta ou mentoria, também tem contato comigo, também vou ajudar você. Professor atua no Brasil todo, presencial, online, advogado, atuante, ativo, para ajudar quem precisar. Tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.